Bom dia Eu não sei se eu mostro o meu rosto Ah, tá normal Tá pequenininho nos outros dias É... Hoje é uma É... Hoje é quinta ou é quarta? Cara, eu não posso ideia se é quinta ou é quarta Pera lá, tenho quase certeza que hoje é quinta E são três horas da tarde Você não ia me perguntar Porque Você tá acordando agora Ai, deixa eu desligar essa A gente tá muito frio Hoje é feriado Ai, que beleza Não é tão uma coisa tão, tipo, tão empolgante Porque de qualquer forma a gente ia ficar em casa Né, eu já tava ficando em casa Não precisava ir pra escola Mas pelo menos não teve aula online Eu não tive que acordar oito horas da manhã Pra ficar na frente do computador Ai... Ai... Eu tô cansada, velho Não sei, não faço ideia do que eu vou fazer agora Só sei que minha família almoçou um tempão atrás E eu continuei dormindo Porque é feriado Graças a Deus E cara, hoje eu dormi... Eu sou meio idiota, né? Porque tipo, eu tirei agora o meu moletom Porque eu tava dormindo de moletom É... E coloquei essa blusa pra gravar pra vocês O problema é que eu dormi de moletom E com um short minúsculo Minúsculo Tipo... Pera lá Dá pra mostrar Esse short aqui cinza Ele é minúsculo Eu fiquei com frio a noite toda E tipo... É... Meu pai Eu não sei o que aconteceu Acho que talvez ele esqueceu Que hoje é feriado Só sei que tipo... Não, ele não se esqueceu Só que ele pensou que eu já tinha acordado Então ele veio aqui Falou Minha filha ainda tá viva, será? Porque ela não sai do quarto Ele sempre faz isso, gente Sério Quando é feriado E eu acordo nessas horas Teve uma vez que eu acordei Quatro e meia da tarde E o meu pai teve que vir aqui No meio da tarde Pra ver se eu ainda tava respirando Eu juro por tudo Que ele me falou isso Enfim Mas ele veio aqui Pra ver se eu ainda tava respirando E desligou o ar E ligou o umidificador, né? Pra não gastar tanta energia Então ele desligou o ar Pra não gastar tanta energia E ligou o umidificador E eu acho que essa quebra De temperatura Me fez ficar... Eu tava com frio De repente eu tava com calor Foi um... Uma doideira, cara Eu acordei assim suando frio Eu não sei porquê É uma loucura O clima de Belém O clima do meu quarto especificamente É uma loucura Eu tô chateada comigo mesmo Porque ontem à noite Teve a live da Jessica Baluch Que pra quem não sabe, gente Se inscrevam no canal dela, sério Vocês estão perdendo muita coisa, sério Elas são incríveis Ela e a Thaisa Elas fizeram uma live De aniversário Porque o aniversário da Thaisa É hoje E o da Jessica Foi anteontem Ou seja, nesse intervalo De um dia Elas fizeram uma live No YouTube E tipo, teve homenagem Teve música E eu perdi, cara Eu sou uma idiota Teve a namorada da Jessica Teve a namorada da... Nossa, eu sou uma idiota Eu perdi Eu não sei Eu esqueci Ou na hora Eu tava, sei lá Com a cabeça assim Em outro... Outra hora Mas enfim Eu perdi Eu tô me sentindo Uma idiota Uma idiota Uma idiota por isso Eu vou ver se... Tem uma central delas Eu vou ver se elas vão disponibilizar a live Hoje Não sei hoje Não sei se vai ser amanhã Só sei aqui Agora eu vou colocar um pouquinho de... YouTube ou Full House Pra eu assistir agora na TV Enquanto esquenta o meu almoço Porque agora eu vou ter que esperar Acabou que eu disse que ia colocar no YouTube Eu deixei até a TV aqui Só que me chamaram pro almoço Porque o almoço já tava pronto Porque a comida era nova Tipo, eu tinha acabado de fazer assim Então já tava tudo quente e tal Daí eu aproveitei e logo comi E eu acabei de voltar pra cá É... E agora eu vou ficar o meu dente Descobri O meu dente Agora sim eu vou ficar assistindo TV Acordei muito tarde, cara Assim eu não aproveito o dia Vou ficar por aqui Acabou de escurecer Como vocês podem ver Olha que vista E agora as meninas me chamaram pra fazer o treino Infelizmente Cara, eu me sinto muito coisa Porque eu já assisti tipo todos esses A gente já fez todos esses assim Não tá dando certo Mas é a vida que segue Agora a gente vai fazer mais um E depois Vou tomar um banho E depois Não sei o que eu vou fazer depois Mas eu vou fazer alguma coisa E eu não vou lavar meu cabelo Porque realmente eu lavei ontem E ele tá bom até Então... Nossa, eu esperava... Eu esperava muito mais emocionante Isso é tinta Ai meu Deus, meu... Ai meu Deus, meu pé Meu Deus, meu pé Hello Eu tô completamente esquecendo Isso é tinta Mexe, mexe, mexe com as mãos Tinta, tinta, mexe, mexe, mexe Com os pés Cheguei O meu chão Meu chão A minha blusa Legal Ok Nada deu errado Só o meu chão E a minha parede E a minha parede A minha parede Tá cheia de tinta Hello Imagina Imagina A toalha A toalha Ai meu Deus, o chão tá todo sujo Esse é o pior vídeo que eu já vi O meu pé Pisei A toalha Com o meu pé sujo Acabei de tomar meu banho Depois do treino O treino foi cansativaço Nunca pensei que eu diria isso um dia Mas foi cansativaço Coloquei esse moletom cropped E esse short Que é muito confortável Os dois são muito confortáveis É... Muito, 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 muito short Tipo, do jeito que eu gosto Fogadaço Então, agora Já que eu já tomei banho São oito horas Eu coloquei Harry Potter pra assistir Já ainda tô no começo do filme Passou, tipo Deixa eu ver Meia hora ainda de filme só É... Eu tava... Eu não filmei nada Porque eu ainda tava pegando um vento aqui No umidificador Porque eu tava com muito calor Muito, muito, muito calor E acabei de pedir comida também Em McDonald's E gente, vocês pensam Que eu como McDonald's todo dia Porque parece, né? Porque de vez em quando Eu gravo rotina E acaba que As rotinas que eu gravo Eu acabo comendo Mas não Eu só como no final de semana Sábado, domingo E sexta, né? Lógico Mas já que hoje Quinta é feriado Todo mundo Eu vi uma exceção Então Não, não como Quem me dera Comer McDonald's todo dia Ainda mais É que eu tô tentando Diminuir A minha taxa de besteira Assim Porque Direto Eu tava ficando tonta E com Dois de cabeça Então Eu tô abaixando Nível de açúcar Não como mais doce Todo dia Só como no final de semana E não é exagero, sabe? Não tomo coca Não tomo refre Nem nada E É Tento beber muita água Fico menos no celular Enfim Tô tentando fazer essas mudanças E vocês também deviam fazer Porque também é muito importante Pra vocês, entendeu? Mas enfim Agora eu tô assistindo E Filmo mais depois Chegou Olha só Gente, é um paraíso Não tô com fome Tô assistindo o filme Ainda Aqui também tem os refre Já comi quase Tomei o primeiro hambúrguer E estou com muita fome Muita, muita, muita Muita fome É lindo Ai meu Deus Eu tô entalada Porque eu já comi metade do negócio Eu não tinha bebida coca Tava desesperada Enfim Vou Beber um pouco E continuar assistindo Ai gente, enfim Agora eu só vou me recolher Me recolher não Né? Assisti o Harry Potter Agora Já tá Tipo, já são Nem sei que horas são Mas já tá Eu já tô com sono Isso que importa Então Eu acho que nem tá tão tarde Mas eu quero dormir logo Porque amanhã tem simulado da escola Eu não quero Dormir tarde Então Só vou logo Escovar meu dente E tal Mas eu tô com preguiça De filmar pra vocês Fui lá e tal Deixa eu colocar a câmera Também Eu não quero que fique tarde Pra tia Bruna editar o vídeo Então eu vou logo Deixar pra ela lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Clique no like Se inscreva no meu canal Ativem o sininho Vamos vocês Tchau I got a pig This is my little brother This is my big pig Tchau Tchau